É, quando a gente vai tentar melhorar o nosso condicionamento físico, condicionamento cardiorrespiratório, a gente pode fazer um aeróbico intervalado, por quê? Porque quando você joga uma alta intensidade e baixa isso um pouco, você treina acima do limiar aeróbico por um tempo. Então, por exemplo, vamos assumir que o seu limiar aeróbico, vou chutar aqui, tá? É 160 batimentos por minuto, ou seja, se você ficar em 161 é questão de tempo para você entrar em fadiga. Então, quando você faz um treinamento aeróbico, você não quer entrar em fadiga, você quer continuar isso por todo o exercício. Então, eu buscaria esses 160 batimentos por minuto e manteria até o final. É um excelente treino. Mas quando você quer melhorar o teu condicionamento cardiorrespiratório mais ainda, o que você pode fazer? Você pode treinar temporariamente, por exemplo, a 170 batimentos por minuto e aí você vai entrar em fadiga quando tiver quase entrando em fadiga, você baixa, mas você não para tudo, porque é um treinamento com pausa ativa. Então, você vai lá dar um estouradão, uma corrida, 170, 180 batimentos por minuto, segura 2, 3 minutos, dependendo do tempo, tem várias metodologias, você segura e aí quando entrar em fadiga você para e começa a caminhar. Essa caminhada, como você está com a frequência cardíaca alta, você vai ficar ali em 130, 135 batimentos por minuto. Então, é um tempo de fôlego. Só que você não baixou o teu batimento cardíaco para repouso, 80. Essa é uma maneira muito, muito eficiente de ganhar condicionamento cardiorrespiratório. Só tem que ver, por exemplo, o Boff seria um indivíduo que teria dificuldade para fazer isso porque ele teria que correr. E aí correr com 119? 119. Com 119 quilos, fica inviável. Inclusive, também, Boff, achou legal falar, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas o atleta só dá uma caminhada lá na esteira, ele faz um cardio de boa. Sim, mas é uma caminhada com 119 quilos. Não é uma caminhada com 69 quilos. Se você medir a frequência cardíaca é diferente. É isso que eu ia falar. Você tem ideia de quanto fica a sua frequência cardíaca? Caminhada ao ar livre, que eu estava fazendo antes, em torno de 110. Não era alto. Porém, agora o Edu mandou eu fazer cardio. Ele não passa a quantidade de batimentos cardíacos, mas é uma forma bem inteligente de conduzir. Dois minutos fácil, três difíceis. Dois fáceis. E aí eu fui com o relógio esses dias, o meu difícil, porque realmente eu não faço cardio de alta intensidade. Sim. Baixa, moderada intensidade. Em torno de chegar no máximo uns 130 batimentos e quando eu baixo ele vai para 115, 110, 115. Mas uns 130 batimentos em uma pessoa que tem 70 quilos já é um trote. Então, pessoal, vai pela frequência cardíaca. Mas agora eu estou fazendo elíptico. Até esqueci de falar. Para fazer o cardio um pouco mais intenso. E não sobrecarregar as articulações. E as articulações. eu acho perfeita, porque não gera impacto em joelho, tornozelo, nada. É, porque por mais que ele é forte, pessoal, muito forte, o peso faz a articulação sofrer. Então, por exemplo, se você está obeso, você tem tanto o peso alto, quanto a musculatura fraca. Então a articulação sofre mais ainda. Então, preferencialmente você evita aeróbicos de impacto. Então, por exemplo, o elíptico, a bicicleta, vai muito bem. Você pode até mesmo fazer uma natação, se for o caso. É que no caso dele, ele não pode variar muito. Ele começa a nadar, começa a cansar muito os membros periféricos. Isso pode atrapalhar. 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 Isso pode atrapalhar.